Há dois meses, os nove estados da região nordeste vivem o maior desastre ambiental envolvendo petróleo no Brasil. Mais de 2 mil quilômetros de praias foram atingidos por manchas de óleo que viajam por debaixo d'água e só são visíveis quando atingem a praia. A origem do vazamento ainda é desconhecida. Segundo o Ministério da Defesa, cerca de 5.500 militares atuam na limpeza das praias além de servidores do Ibama, do ICMBio e voluntários. Em audiência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, deputados aprovaram proposta de fiscalização e controle para cobrar do governo esclarecimento sobre as ações que estão sendo adotadas. Deputados disseram que as cidades atingidas estão exigindo mais transparência. Essa população que hoje se sente desamparada, se sente sem acesso às informações devidas precisa ter dessa casa, dessa comissão, as respostas e também ações urgentes em relação a esse desastre. Existe uma legislação em vigor no país que aparentemente não foi cumprida no que se refere ao protocolo de um acidente ambiental desta magnitude. Então a gente espera que o Legislativo cumpra o seu papel, faça a fiscalização e utilize também do apoio do Tribunal de Contas da União para que isso ocorra de forma transparente, ajudando o próprio governo e o país a tentar mitigar os efeitos dessa crise. O representante do Ibama disse que, ao que tudo indica, o vazamento não existe mais e que depois que todo o óleo for recolhido, a tendência é de que as praias não receberão mais esse material. Ele garantiu que o governo está fazendo o melhor que pode. Eu tenho absoluta tranquilidade em dizer o que os órgãos ambientais Ibama e ICMBio e os estados mais Marinha e mais ANP estão fazendo é o que há que ser feito nesse momento. Também foi instalada na Câmara a Comissão Externa de Acompanhamento do Derramamento de Óleo. O colegiado é formado principalmente por deputados do Nordeste que estão preocupados com os prejuízos ecológicos e financeiros que a região está sofrendo. A comissão também aprovou requerimentos para cobrar informações do governo. Aprovaram ainda autorizações para os integrantes da comissão viajarem até os locais afetados. Os deputados estão preocupados porque, segundo eles, não é possível saber se o desastre está no início, no meio ou no final. É um papel de acompanhar e de cobrar medidas urgentes por parte da União. Trata-se de uma coisa muito grave para a questão ambiental, para a questão humana e para a questão da economia também. Nós estamos passando por um período onde a região Nordeste está afetada com consequências que nós não temos uma previsão. O que a gente tem percebido é que a população está extremamente prejudicada. As pessoas cancelando os seus pacotes de viagem, o turismo prejudicado, a economia da região, o pescado, as marisqueiras, aqueles que vivem com a barraquinha lá produzindo, vendendo. Então, a população prejudicada e o governo federal sem dar resposta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.